Olá, boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, de todos os nossos alunos colegas, de produtores e gestores culturais que trabalham no campo dos museus, das galerias de artes, dos teatros, dos programas educativos, aqui presentes fazendo esse curso. E tem um grande contingente desses alunos que são funcionários e participam da equipe do SESI, Unindústria e da CNI. Enfim, que estão aqui conosco recebendo nessa noite, juntamente eu, como quero me apresentar ao professor Thomas, meu nome é Kátia de Marcos, sou presidente da Associação Brasileira de Gestão Cultural e coordeno esse curso com as minhas colegas e amigas, a professora Maria Inês Mantovani Franco, diretora das POMOS, e também a Daniela Alfonse, também da ESPOMOS. Enfim, queria falar um pouquinho, dizer que para a gente é uma alegria muito grande receber o professor Tom, como ele gosta de ser chamado, que já tem uma interação muito produtiva e muito importante na participação, enfim, da troca de conhecimentos na elaboração e implantação do SESI Lab, que é o Museu de Arte, Ciência e Tecnologia, do SESI e CNI, e que hoje estará aqui com a gente, dividindo um pouco nossos conhecimentos numa contrapartida de trocas e experiências acerca da temática da palestra, que é Elementos para Projetos Criativos de Museus. e que, na verdade, vai encerrar esse webinário, que é uma atividade extra dos nossos cursos, digamos assim, que é um dia de festa para nós, professores e alunos, quando nós fechamos a programação de um módulo temático, que, nesse caso, é o sexto módulo, penúltimo módulo, do curso de aperfeiçoamento de gestão e instituições, gestão e inovação em instituições culturais. Então, nada melhor do que encerrarmos esse módulo que nós falamos em formatação de projeto, elaboração, captação de recursos, enfim, desenvolvimento e tantos outros temas afins a temática do projeto cultural. Nós falamos um pouco sobre elementos para projetos criativos de museus, proferido pelo professor Thomas Rockwell. Quero agradecer imensamente também a presença do professor Tales Moraes, que está aqui representando o SESI, e quero também agradecer imensamente a professora Marinês Mantovani, que está aqui também para dar as boas-vindas ao professor. O professor Thomas vai dar uma palestra, que vai durar em torno de 30, 35 minutos, e depois, como sempre, fazemos os nossos webinários, vocês vão enviar perguntas, por favor, para o chat, que o Jean vai mediar, o Jean e eu mesma vamos mediar as perguntas com o professor Tom, ok? Bom, quero passar a palavra para a professora Marinês Mantovani. Eu não sei se a professora Daniela Alfonso está presente, não estou localizando aqui. Estou aqui, sim, Kátia. Ah, ela está aqui. Então, na verdade, eu passo a palavra para a professora Daniela Alfonso, que vai falar das boas-vindas ao professor Thomas Rockwell pela Expomos e como coordenadora do nosso curso de aperfeiçoamento. Muito obrigada, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada, Kátia. Na verdade, eu vou fazer aqui só a passagem, primeiro, passagem para a Cláudia Ramalho, que é a gerente da Unidade de Cultura do SESI. E porque o Tom é um convidado muito especial em função dessa parceria grande que o SESI tem, estabeleceu com o Museu Exploratório. Então, eu vou passar a primeira palavra para a Cláudia, depois eu volto para a gente falar rapidamente sobre o tema da palestra, e aí, sim, a gente chama o nosso convidado. Que alegria, que alegria poder contar. Contar que honra, Tom, você está nos dando com essa palestra para os nossos colegas do Departamento Nacional e dos Departamentos Regionais do SESI. Como a Dani falou, o Tom é um parceiro muito especial, muito criativo, muito aliado estratégico desse nosso projeto, do SESI Lab, e que, para nós, é um grande prazer, uma grande satisfação contar com a experiência, esse olhar tão especial que o Tom tem para a questão da cultura conectada com a arte, com a ciência, com a tecnologia, que é o objeto aqui do nosso curso. Quero muito agradecer a você, Tom, pela sua generosidade de estar sempre com a gente, sempre nos ensinando, sempre compartilhando o seu conhecimento e trazendo tanta energia boa, porque não é só isso, é a pessoa tão especial que você é e que representa para a gente. Sucesso aí na sua apresentação. E, gente, aproveite muito, porque o Tom tem muito, muito a contribuir com a gente. Ótimo trabalho aí para você, Tom. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Então, agora sim, a chamando o Tom Rochel, ele está encerrando o nosso módulo 6, a gente falou um pouquinho sobre gestão de projetos, e a gente encomendou essa palestra para ele, para ele trabalhar um pouquinho sobre como ele trata, como ele cria projetos. Aí ele selecionou aqui a emenda, vou pegar para ler para vocês, para eu não errar aqui nessa altura do dia. Bom, o Tom vai se apresentar, mas só para quem não o conhece, ele é diretor criativo sênior de colaborações globais no Exploratório, um museu que a gente já tratou aqui no curso. Nosso primeiro webinário foi uma das... Era, então, diretora do Exploratório, a professora Silva Hacker, e ele trabalha no Exploratório há 16 anos. Ele liderou os departamentos de exibição e mídia, de exposições mídia, de desenvolvimento de novas galerias, para quando o museu se muda, o Museu Exploratório tem uma passagem importante de mudança de sede em 2013, então ele coordenou todo esse processo, dessa grande mudança, várias exposições do Exploratório foram concebidas criativamente pelo Tom, e os seus interesses estão nas exposições de ciências humanas, matemática, fenômenos físicos, nessa relação entre ciência e arte, como ele explora isso. E antes de ir para São Francisco, o Tom fundou e dirigiu o Painted Universe, desculpa, Painted Universe, com os projetos que tinham exposições como It's a Nanoworld, The Enchanted Museum, Exploring the Science of Art and Illustrations, para The Elegant Universe, da Brian Green. Eu não conheço nada disso, mas eu acho que ele vai contar um pouquinho. Então, é uma pessoa ótima que a gente tem convivido aí nesses últimos meses, e acredito que vocês vão adorar a apresentação dele. Então, Tom... Eu não estou vendo ele aqui. Ei! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Devo começar? Ótimo! Então, muitíssimo obrigada, Dani e Cláudia, pela apresentação, e todos os outros amigos do SESI. É maravilhoso ver todos vocês aqui. Então, realmente, foi uma colaboração tão especial, eu estou tão animado, eu adoraria conhecer todos aqui, entender todos os museus diferentes e projetos culturais em que vocês trabalham. Eu vou falar sobre o processo de fazer projetos e onde há decisões criativas, decisões de conteúdo e decisões sobre público. E todas as decisões fazem parte de um projeto criativo. É isso que eu quero falar. Eu adoraria ter perguntas e discussão. Depois, vou começar compartilhando a minha apresentação. Vamos ver, acho que é essa aqui. Vou ir aqui. Só um minuto. Ok. Todo mundo está conseguindo ver? Ótimo. Muito bem. Então, essa vai ser uma palestra bastante ampla, são os elementos de um projeto cultural criativo. Por um lado, eu espero que seja prático e útil e, de certa forma, é filosófico. Na verdade, capta alguns elementos centrais, quais são as principais cores de criação de um projeto. e depois vocês podem pintar o que quiserem, o quadro que quiserem, com essas cores primárias. Eu vou começar aqui. Então, rapidamente, falando um pouquinho sobre a instituição onde eu trabalho, em São Francisco. alguns de vocês estiveram aqui. Esses dois piers aqui que a gente tem na frente, é o Museu de Ciência e Percepção Humana do Exploratório. Temos exposições internas e na área externa. Especializamos em várias áreas e assuntos. É uma combinação de física e percepção. Essa é uma galeria que tem muitos aparatos sobre cor e a natureza da cor. Esse é um dos nossos eventos noturnos na galeria, quando temos adultos visitando o museu. Temos outra galeria e outras obras feitas em torno de ciências humanas ou de ciências da vida, em torno de biologia e como a biologia se mistura com o meio ambiente e a experiência humana. E temos aparatos expositivos que são, de fato, sobre a experiência humana. Chamamos de fenômenos humanos. Psicologia humana e interações sociais humanas. Tratamos todos eles como sejam físicos ou biológicos ou humanos ou sociais. São todos fenômenos que tentamos expor em nosso museu. Mas eu também faço parte da equipe que está trabalhando no SESI Lab. A imagem parece bem vazio. Não vai ser vazio e não vai ficar vazio por tanto tempo. Eu vou usar as duas referências, as duas referências, o Exploratório e o SESI Lab. Mas eu também vou falar sobre alguns outros momentos culturais e mais amplos do que, mais do que projetos museais, falando sobre o processo de fazer projetos culturais em geral. Muito bem. todos os projetos são como um personagem único. Eles têm sua própria personalidade, seu contexto e sua jornada de vida. Eu posso dizer que eu nunca sei quando eu começo um projeto quem vai ser, quem serão os viajantes nessa jornada comigo e qual será a personalidade do projeto. Será que ele vai ser rápido, decidido ou vai ter um processo lento de gestação e depois se movimentará rapidamente, ou será gradual com um ritmo adequado. Então, o tamanho e a natureza das pessoas envolvidas mudam tudo. Então, a questão que eu sempre me pergunto, o que você pode fazer para ouvir o projeto humildemente, entendê-lo? Porque, ultimamente, ser criativo ou seja, de fato, entender quais são as partes e os elementos que você está trabalhando. E, como eu disse, todos os projetos são diferentes nesse sentido. Porém, eu vou falar sobre três elementos gerais, que são elementos muito grandes e eu vou falar várias vezes sobre isso. E espero que, no final, faça sentido para vocês. esses três elementos são os elementos aqui do assunto, do elemento humano, qual é a humanidade do projeto, pode ser tudo, quem ele atende, qual é o público, quem está trabalhando nisso, quem são as pessoas criativas do projeto. E aqui temos as dimensões materiais, os elementos materiais do projeto, qual é a fisicalidade, como ele fica no espaço e no tempo, como ele assume uma forma. E talvez a coisa mais intangível é a qualidade semiótica do projeto. Que significado ele tem? Que conhecimento ele cria? Que interações simbólicas e lições ele está criando? Esses estão os três elementos que eu acho que cada projeto tem. Então, é como as três cores primárias. Então, você pode pintar qualquer coisa com essas cores primárias. Tem que me perdoar, eu tentei algumas traduções aqui em português, então, vocês vão ver que algumas palavras em português e outros em inglês, mas eu tentei facilitar em alguns dos slides. Na verdade, as palavras são bem parecidas, eu não sei como é que é material, eu não sei como vocês pronunciam. Bom, eu não vou tentar falar português, não, não, outro dia, outro dia, deixa quieto, quando eu estiver mais tempo no Brasil. Então, esses são os elementos, os três elementos em português. Então, cada um desses elementos pode ser conectado a uma parte do corpo humano. Você pode dizer que o elemento material refere-se ao corpo, sobre a fisicalidade. Então, o corpo permanece ou está no mundo. O elemento humano se refere ao coração, as emoções que nos conectam às outras pessoas, nos ligam às pessoas sobre o nosso serviço, nossa conexão e nosso amor por outros seres humanos. E depois, o elemento semiótico se refere à mente, mas à mente ampliada sobre como significados e símbolos operam. Portanto, de novo, quando eu falo a palavra para o mundo, esses três elementos, eles existem no mundo e isso é intencional e estão interconectados. Podemos separá-los intelectualmente, mas sempre estão juntos. Cada movimento, cada decisão que você toma tem um componente físico, um componente relacional, humano, e, obviamente, um elemento simbólico e intelectual. intelectual. Então, agora, vamos mudar. Se vocês me tirarem um pin para eu ver a cara de todo mundo, a gente vai fazer uma atividade. Então, eu preciso parar de compartilhar também a minha tela. Se pudermos, então, o que eu gostaria de fazer agora, eu vou pedir. Então, vamos fazer uma coisa, um momento experimental, experiencial desses três elementos para todo mundo entender e sentir o que eles são. Então, eu gostaria de pedir nesse momento que vocês desliguem suas câmeras um minutinho. Eu vou pedir que vocês façam uma pequena, rápida meditação. Desliguem a tela. Podem deixar ligada se quiserem. Eu vou pedir que vocês, de fato, fechem os seus olhos e se acomodem em suas cadeiras. Vou pedir que vocês sintam a gravidade puxando o seu corpo. O objetivo é você aterrissar no seu corpo. Respire profundamente. Inspire e agora expire. profundamente. Eu estou mutado todo o tempo? Ok. 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 Bom. Então, então, inspire em profundidade. E na expiração, sintam-se pesando e sintam o contato que vocês estão fazendo com a Terra. Quando vocês estão fazendo o webinar, vocês estão pensando sobre palavras, significados, é muito fácil se esquecer do corpo. Eu acho que é sempre muito útil nos lembrarmos do nosso corpo e também não apenas o corpo, mas a Terra onde ele se sustenta. Na sua próxima respiração, pensem na gravidade que te puxa, como se fosse uma dança com todo o planeta Terra. Você está atraído pelo centro da Terra e você está dançando com a Terra. Inspire e expire. Por um minuto, veja se você pode deixar de todas essas ideias. Por um minutinho, pensem em todas as ideias e pensem que você é só um corpo físico sentado no planeta. E quando eu tocar o sino, eu quero que vocês abram seus olhos e liguem de volta as suas câmeras. Se vocês estiverem no lugar onde vocês podem ligar as suas câmeras. Ok, então, vamos ver se nós temos um... Ok, e se todo mundo puder ligar a câmera, se vocês tiverem essa possibilidade de ligar a câmera, por favor, liguem a câmera e a gente vai passar do corpo e vamos para o coração, que é o segundo elemento. Então, se puderem, por gentileza, ligar as câmeras. Quem não puder, não tem problema. Bom, agora a gente vai olhar para as outras pessoas que estão na tela. Vamos olhar silenciosamente. A gente passa tanto tempo no Zoom, mas com que frequência a gente simplesmente agradece pelas pessoas com quem a gente está junto? Então, agora eu convido vocês a simplesmente olhar para os outros, olhar para as outras pessoas. E vocês podem mandar essa gratidão com a própria mente. Se você conhece a pessoa, vocês podem sentir essa conexão. Mais um minutinho só e simplesmente olhando para as outras pessoas. Ok. 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 E esse é o segundo elemento, que é o elemento humano. Todos os projetos envolvem fazer alguma coisa com pessoas e para pessoas. E acho que é muito importante a gente se conectar com esse elemento também. Em relação ao terceiro elemento, eu vou pedir que vocês escrevam uma palavra, uma única palavra, que representa um valor que faz vocês realizarem esse trabalho que vocês realizam. Um valor. Uma das coisas que impulsiona, que move o trabalho que vocês fazem. Podem escrever em um pedaço de papel. Não precisa pensar muito não, não precisa ser a única palavra. E quando eu conto para três, eu quero que você... Então tá, até três, eu gostaria que vocês escrevessem... Levantassem o papel com a palavra e pusessem na câmera, como eu estou fazendo agora. Eu botei a palavra prazer, alegria. Então, de novo, um, dois, três. Tom, eu vejo energia, empatia, amor. Eu vejo alegria, 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 sim. União, união, fulfillment. Eu não sei o que é que essa palavra é, mas eu tenho que dizer. Isso é muito emocionante. Energia, democracia... Maria Inês, eu não tô vendo a sua palavra, você vai ter que me explicar depois. João Wilson, eu não vi a sua, eu tava fora de foco. João Wilson, depois você vai ter que contar. Bom, a última coisa que a gente fez foi escolher uma palavra. Pensem no que é essa palavra. Essa palavra... São apenas marquinhas, sinais num pedaço de papel. Ou talvez sejam simplesmente ondas de som que se movimentam pelo ar, mas isso representa muito mais. Então, é um elemento semiótico. É assim que as palavras e os conceitos e os valores e as intenções e os objetivos e representações podem significar outra coisa. Pode ser o nosso objetivo, aquilo que nos movimenta. Esses são os três elementos. Então, agora eu vou compartilhar minha tela novamente. Vamos, então, voltar para uma apresentação. Uma parte menos de experimentação. Vocês estão vendo a tela? Acabou as atividades de experiência, mas vai ter participação. Espero que vocês façam perguntas depois, né? Bom, eu vou passar nessa ordem aqui. Eu vou primeiro no coração, depois eu vou para o corpo, os elementos materiais, e depois eu vou para a mente e para os elementos semióticos. Eu estou fazendo nessa ordem, porque às vezes, em projetos, as pessoas às vezes se distraem com os elementos materiais e com os elementos mentais e semióticos. É muito fácil a gente falar sobre a ideia e sobre as coisas, né? Os materiais, as coisas físicas. E esquecer é que, em última análise, isso é para outras pessoas. O trabalho que a gente faz, muitas vezes, é por amor. É por amor por algo que a gente quer compartilhar com os outros. E, de certa forma, a gente também está servindo ao mundo, de alguma maneira. Mas dá para fazer em uma ordem diferente. Dá para começar com o físico. Tudo é sempre físico, né? E depois passar para o aspecto humano e depois para o semiótico, o intelectual. Bom, vamos lá. Existem algumas perguntas para cada um desses elementos, né? Para o elemento humano, quem? Que relações? Que experiência? No elemento material, que coisas? Quando? Que recursos? No elemento semiótico, quais ideias? Quais narrativas? Quais temas? Para cada um desses elementos, há um componente de projeto e há um componente de público. Já, já vai ficar claro o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, se a gente pega o elemento humano, a gente tem as pessoas que trabalham no projeto e a relação entre eles e eles, a comunicação entre essas pessoas, mas também temos as pessoas que vão experimentar aquele projeto. O público, né? Visitantes. Quem quer que seja que vai viver aquele projeto. Em cada um dos casos, eu vou fazer uma distinção entre a parte de projeto e a parte do público. Bom, começamos com o elemento humano, com o coração. E a gente se pergunta, quem está envolvido? Quais são as relações que estão ocorrendo naquele projeto? E qual é a experiência que as pessoas estão tendo? Quais emoções pessoais? Quais aprendizados? Quais são os comportamentos das pessoas? Bom, no início de um projeto, o lado do projeto, é preciso entender quem são os stakeholders, as partes interessadas. Às vezes, isso é visível. Pode ser a pessoa que tem os recursos para fazer o projeto andar ou não andar, né? A pessoa que toma decisões. Mas também temos stakeholders invisíveis. E eu acho muito interessante a gente mapear e entender quem são os stakeholders. E conferir esse mapa com outras pessoas, né? Comparar. Depois tem a equipe, as pessoas que estão fazendo trabalhos que muitos de vocês estão aí, né? Me parece que vocês trabalham em instituições, né? E esse é o outro elemento. Com frequência, há várias instituições. No SESI Labs... Temos o SESI, temos o Exploratório, temos a Expomos, temos as outras instituições no Brasil. A outra parte da pergunta, quem? Quem é o público? Para quem que isso é feito? Quem são as comunidades? E é muito fácil começar a falar da arquitetura ou dos aparatos, das peças, ou dos objetos, ou das ideias, ou do plano interpretativo. E não lembrar de que, em última análise, o que importa é o quem e a experiência que essas pessoas vão ter. Bom, alguns exemplos. Aqui é um jantar do projeto do SESI Labs. Foi logo no início. A Cláudia está aí na foto, a Agnes também, mais algumas pessoas. Mas isso é um pedacinho bem pequeno das pessoas que estão trabalhando nesse projeto. Pessoas que estavam presentes ali no início, isso continua evoluindo. Tem gente aqui nesse call que está nessa equipe. Então, quem é essa equipe? Isso tem um grande impacto. Isso não pode ser subestimado. Com quem estamos trabalhando? Quais são as nossas relações com essas pessoas? Qual é a confiança? Eu vou falar essa palavra de novo. Confiança. A confiança na equipe, eu acho que é a coisa mais importante no projeto. Aí a gente se pergunta também, quem é o público? A quem estamos atendendo? Brasília, novamente, aqui. A gente estava conhecendo o público brasileiro, conversando com alunos e alunas que frequentam museus, que vão a museus. A gente estava entendendo o que os educadores e educadoras fazem. E a gente também foi a várias escolas do SESI e do SENAI para entender os alunos e alunas, o modelo educacional e como o SESI pensa nesse ato de aprender e de ensinar. Então, no início, todo o tempo passado, entendendo quem é o público, isso sempre vai ajudar. Aqui é uma foto do Exploratorium, gosto muito dessa foto. Veja só os rostos aí na foto. Veja o interesse no rosto das pessoas. Quantas pessoas diferentes, quantas motivações diferentes tem nessa foto aí? Tem gente que está curiosa, tem gente que está interessada, talvez tenha alguém distraído. Mas vejam a diversidade da experiência do público. Então, essa é uma das coisas que eu percebo em projetos. Às vezes, os projetos trabalham demais para definir o público com um excesso de precisão. E eu posso dizer que tem uma menina de 12 anos que vem de uma família de operários ou da classe trabalhadora que vive a 10 quilômetros ali do museu. Mesmo nesse grupo específico, haverá muita gente diferente, muitas motivações e personalidades diferentes. Então, ainda que a gente ache que sabe quem é o público, a gente, na verdade, nunca sabe direito. E nunca a gente vai conseguir pensar em todas as experiências possíveis que as pessoas vão ter. Bom, a segunda pergunta, que experiências que experiências as pessoas vão atravessar, vão ter? O que você já percebeu. Então, você começa com sensações corporais, depois a gente pensa nas emoções, nos conceitos, nos comportamentos. Que habilidades essas pessoas vão aprender? Qual o impacto? Vai mudar a vida de alguém? Será que a pessoa vai escolher uma carreira diferente por causa do que viu? A gente espera que sim, talvez, mas a gente nunca sabe, né? Mas isso vale tanto para a equipe quanto para o público. E se a equipe se deixa mudar pelo público, o inverso também pode acontecer. Às vezes, a gente superestima o quanto a cabeça aprende em museus e projetos culturais e a gente subestima o impacto emocional. as sensações, as memórias visuais, as emoções. Mesmo o interesse é uma emoção também, né? E em museus, muitas vezes, o que a gente faz de melhor é criar emoções, memórias visuais e sensoriais. Às vezes, a gente cria também compreensão cognitiva. Mas, com frequência, isso parte dessas outras camadas, que às vezes são mais primitivas, mais essenciais. Vejam mais fotos do Exploratorium. Aqui são pessoas investigando, pesquisando, vivendo diferentes experiências. e vejam a expressão de alegria, de interesse, de concentração. Às vezes, surpresa. Às vezes, é maravilhamento. Mas sempre a pessoa se aproximando do experimento. É isso que a gente quer criar. A gente quer criar momentos de interesse. Momentos que continuam gerando resultados. Se a gente interessa uma pessoa a sentir interesse, ela vai continuar aprendendo pelo resto da vida. Então, em vez de tentar criar conhecimento intelectual, a gente tenta criar um desejo, uma disposição para aprender e para continuar aprendendo. Um desejo de ser surpreendido, de sentir o prazer de aprender, e não o FARB. Nós também estamos em um ambiente social no museu. Então, a gente aprende de outras pessoas. É uma experiência social. E aprendemos recentemente que podemos criar experiências sociais sobre conceitos sociais. Essa foi uma exposição que criamos no Exploratorium que chamava-se A Ciência de Compartilhar, que se refere à colaboração, concorrência e dilemas sociais. São experiências, novamente. Você tem as palavras aqui. O que importa é dar às pessoas essa experiência de primeira mão e de coração. Como é compartilhar, competir. E você tem que pensar, será que eu colaboro? Será que eu concorro, compito? Essa foto que eu tirei na Pinacoteca visitando São Paulo. Esse é um outro exemplo social. E aqui foi um festival de beatbox que estava acontecendo quando eu fui visitar, que dá um exemplo de como os museus podem receber esse tipo de dinâmicas sociais, experiências sociais que criam significado com a justa posição de artes plásticas e arte popular. Você cria uma dinâmica linda que cria disposições, introduz novos públicos e cria sentimentos que vão ficar nas pessoas por muito tempo. Para mim, ficaram por muito tempo esses sentimentos. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que as pessoas no projeto, que fazem o projeto, precisam ter as mesmas experiências que os visitantes terão. Aqui temos a equipe do SESI fazendo as coisas que os nossos visitantes fazem com os nossos educadores, brincando com os aparatos. Então, experiências sensoriais interessantes e que esperamos que criem memórias de longa duração para eles. Embora estou falando sobre o público em geral, a equipe do local também precisa passar por todas essas experiências. E há também o elemento de como... Que relações e papéis e dinâmicas e competências formatam ou forjam a equipe? Isso é mais interno. Depois você tem a questão de que transações, troca financeira, doações. Que transações ocorrem? Pode-se aplicar na equipe com o visitante que paga o ingresso, por exemplo. E, muito importante, qual é a pedagogia que conecta públicos com educadores e criadores? Pedagogia, a palavra, significa qual é a teoria do ensino. Aqui queremos dizer qual é a teoria de aprender. Como os visitantes aprendem? E quais são as relações de poder que existem? O professor tradicional na escola tem muito poder. No museu é uma coisa diferente. Uma pessoa coloca um valor da democracia. Os museus podem ser democráticos e laboratórios democráticos. Quer dizer, vai lá e você decide o que vai fazer. Há uma série de aberturas e liberdades também para as pessoas. Mas os museus também estão na sociedade. Às vezes, há relações de sala de aula, poder e política. E também faz com que eles tenham contextos diferentes. Você tem que fazer todas essas perguntas. Talvez não o tempo todo, mas, às vezes, tem alguns projetos que têm mais força do que outros. Então, as relações das pessoas e da equipe. Isso, de fato, é uma imagem que nossos intérpretes partilharam conosco. Todas as chamadas de Zoom que foram traduzidas. E temos um projeto que tem as pessoas na Califórnia, pessoas em todo o Brasil, trabalhando juntos durante a pandemia, via Zoom. E aqui são alguns momentos disso. Tivemos que aprender tanto. Tínhamos que aprender que precisávamos de interpretação simultânea. Obrigada, diz ele e a Laura. Obrigada. Eu agradeço também. Como compartilhamos ideias de forma digital, de uma forma que não escolheríamos. Mas tivemos que fazer isso. E foi muito importante podermos fazer isso. Essas dinâmicas podem mudar um projeto. Projeto que você acha que vai ser de um jeito. E ele pode mudar profundamente. E você tem que se adaptar durante o projeto a coisas inesperadas. Sempre saibam que há sempre uma coisa inesperada. Alguém vai sair. Alguém novo vai entrar. Dinâmicas podem mudar. E também tivemos a pandemia e muito Zoom digital durante esse projeto. E entre mais de duas partes. E essas são as relações entre a equipe. E como são as relações com os visitantes? O público aqui, as relações entre pais e seus filhos visitando o museu. Coisa muito importante se observar e pensar o que acontece no museu. E depois há também relações entre estranhos. Aqui são aparatos que nós fizemos nas áreas externas em São Francisco. Esses aparatos, quando você toca na mão e toca a mão de outra pessoa, você completa um circuito e você ouve música. Você cria música. Incentiva as pessoas a interagirem umas com as outras. E nesse caso, eles estão até interagindo com o cachorro para completar esse círculo. Ou esse circuito. E como esses aparatos podem criar relações sociais? É uma pergunta importante a sempre ser feita para um projeto. De novo, eu vou dizer que política é importante. Há sempre política em torno e dentro de um projeto. Eu até preciso estar ciente disso. O exploratório mudou drasticamente. Todos os americanos, todos os museus nos Estados Unidos não serão o mesmo por conta dessa campanha de Black Lives Matter. As vidas dos negros importam. Esse movimento social muda como as pessoas pensam sobre seu público, quem representam e quem não representam. E essa mudança está usando o nosso museu. E eu suponho que sempre haverá coisas semelhantes acontecendo na sociedade que vão, de fato, impactar os projetos. Pois bem, agora vamos passar a outro elemento. Esse é o elemento material. Que faz você pensar e perguntar que coisas, quando, que recursos. Então, vou entrar em cada uma dessas perguntas, as que nós temos aqui, o corpo, mas também é o mundo. Quando você fala que coisas, do lado do projeto, você tem que se perguntar que produtos os stakeholders querem e precisam. Quando alguém do exploratório fala que queremos um projeto, o que eles estão imaginando? Que tipos de serviços eles estão esperando? E que tipo de infraestrutura, como eu mencionei, por exemplo, o Zoom e intérprete, novamente, que serão necessários para o projeto? Do lado do público, que tipos de objetos os visitantes vão utilizar para interagir? Que tipo de local eles vão visitar? Que programas eles vão experienciar? Então, na verdade, espaço e tempo, objetos físicos e processos temporais. Então, quando uma parte interessada chega a você e diz que eu quero um museu, normalmente não dizem, eles tendem a dizer que não queremos um museu. Eu adoro a palavra museu. Foi onde eu cresci, é o que eu faço, e a palavra museu vem de muses, de um local que desencadeia criatividade e imaginação. Mas pode ser também uma coisa onde há um monte de coisas antigas e velhas penduradas. Então, o que a pessoa tem em mente quando elas dizem que querem um museu? Alguma coisa assim? Eles viram alguma coisa recentemente que é mais assim? Algo que está redefinindo o que significa o museu? Ou será que eles pensaram no local? Eles sabem onde ele vai? Nossa localização para o SESI Lab é fantástica. É um local fantástico ali. Na verdade, no coração do poder da nação, um dos maiores países do mundo. Temos um privilégio, honra incrível de estarmos nesse projeto. Quando você pensa no projeto, você tem que pensar o que é, onde é, e quais são as dinâmicas que estão implícitas nesse projeto. Em última instância, que tipo de prédio de construção, que imagem você tem? Aqui, um dos primeiros desenhos, o ato de desenhar é um ato de imaginação, é uma forma de pensar sobre o mundo físico, representando-o sem ser totalmente físico ainda. Mas você também tem a materialidade do processo de criar. Essa é uma artista que muitos de vocês devem conhecer, Elija Clark. Muito obrigada por apresentá-la a mim por causa desse projeto. A fisicalidade do trabalho dela ao longo da carreira dela é impressionante e inspirador, como influencia a criatividade do projeto. Isso é muito importante. Por exemplo, esse foi um workshop que nós fizemos no início. Vocês estão vendo a Agnes à direita. E como você fisicamente se engaja, como você pensa sobre aprender e qual é a materialidade de aprender. É uma pergunta que adoramos fazer aqui no Exploratório. Veja, esse seria aqui um tema de uma outra palestra inteira. Então, eu posso falar três objetos diferentes aqui. Colocamos fenômenos, que são coisas que acontecem, coisas que se movimentam, que se mudam. Colocamos objetos que podem ser estáticos. Embora a imaginação pode ser acionada por eles. E colocamos também representações. Representações podem ser um texto na parede, ou pode ser uma representação de mídia, ou pode ser um site que, de fato, representa algo que não está fisicamente ali. Isso corresponde, de alguma forma, às categorias que eu estou falando. Essa aqui seria uma outra palestra. Podemos falar muito sobre fenômenos. É o que fazemos, tanto quanto possível, no Exploratório. Tememos ter fenômenos que convidam, atraem o visitante a fazer perguntas, experimentar coisas. Tentamos fazer com que eles sejam os autores da experiência deles. Nesse sentido, há uma dinâmica política acontecendo, em que tentamos, de fato, colocar poder na mão dos visitantes. De certa forma, porque, na verdade, ainda há muito poder nas mãos da instituição. Por isso que gostamos de fenômenos, porque dá liberdade aos visitantes. Há também tipos diferentes de coisas que não são sobre o objeto, mas são sobre o processo, sobre a estrutura de tempo e a dinâmica. Será que é uma apresentação formal ou um evento informal, que você convida as pessoas? Não são apenas objetos, mas são eventos também. Falando de eventos, projetos acontecem, e visitas a museus acontecem, não apenas no espaço, mas também no tempo. Então, você se pergunta, qual é o cronograma de um projeto? Quais são os limites que vão vigorar? Que potencial pode ser despertado? Antes de vir ao Exploratorium, eu projetava parques de diversão que eram construídos pelas comunidades, centenas, milhares de pessoas em cinco dias. Esse meio tinha muitas possibilidades, mas também tinha muitas dificuldades. Mas era uma aglomeração, por causa do tempo, havia uma concentração. Então, cronogramas curtos podem ser utilizados para projetos criativos também. Que tipo de processo vai gerar os melhores resultados? E quando você pensa no público, qual é a experiência temporal do público? Quanto tempo dura? É uma experiência de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Então, ferramentas de um projeto, obviamente, pensando na linha do tempo, isso é muito importante. Há várias formas de representar isso. Novamente, lembre-se que é uma ferramenta para se pensar como você pode ter o melhor resultado criativo de um projeto. Aqui no Exploratorium, acreditamos muito em prototipagem e iteração. Nossa oficina está do lado do museu. Podemos pegar aqui os protótipos, mesmo quando eles são feitos só de papelão. A gente muda um pouquinho e traz de volta a oficina. Então, a gente vai e volta. Quantos ciclos de alterações, de iterações, você dá ao seu projeto? O segredo da boa qualidade é fracassar cedo e frequentemente. Quando você conclui o projeto, você tem sucesso. Eu vou dizer que o SESI Lab vai estar começando quando abrir. E esperamos que seja a primeira iteração de um aprendizado constante e criatividade também. Do ponto de vista do programa, você tem que pensar o ritmo dos eventos, que são eventos longos. Essa é uma página do nosso programa de atividades. Aqui temos eventos curtos para o público em geral, mais eventos que são menores, para a comunidade de educadores, e para o setor serão eventos mais longos. E como você pensa na duração para públicos diferentes? Um elemento enorme de criatividade no projeto. E aí a qualidade de uma experiência temporal tem a ver com muitas coisas. Eu estou fazendo uma coisa bem fora do mundo em que trabalhamos. Aqui é uma peça que durou 700 horas, da Marina Abramovic. Você podia ficar lá na fila e sentava simplesmente na frente da artista. E ela ficava sentada e olhava você. Pense na duração disso. Deve ter sido mágica. Então, mesmo se você ficasse lá por um minuto, dois minutos, mas entender que isso faz parte de uma duração maior. Eu coloquei isso aí como uma inspiração que vocês podem brincar com o tempo no projeto. No nosso próprio museu, as pessoas passam dois ou três minutos em um aparato. Se eles ficam esse tempo, é um sucesso. Então, as interações são muito rápidas. Isso é médio. Às vezes, passam mais tempo em alguns dos aparatos. Você tem que ser modesto na sua expectativa. Mas aí nós temos apresentações. Isso aqui é uma apresentação de Nobumi Shitosan, um artista fantástico japonês. Isso pode durar uma hora ou 45 minutos, ou algo assim. E aí, obviamente, nós temos aqui interações de maior prazo. Ou seja, nossa equipe, eles também fazem parte do público. Nossos explainers são jovens que contratamos por uma estação, uma temporada, e eles ficam engajados por mais tempo. Quando você pensa na temporalidade de um projeto, você trata de todas essas coisas. Finalmente, também tem a questão financeira. Claro, os recursos. É preciso ter clareza sobre isso. E sempre há limitações e possibilidades. O importante é compreender quais são as limitações e possibilidades e trabalhar dentro delas. Eu não botei nenhuma foto para o dinheiro, para os recursos, acho que não precisa, né? Bom, o terceiro e último elemento, de certa forma, é mais abstrato, porque ele é intangível. E as perguntas que a gente vai fazer aqui, o elemento semiótico é uma palavra complicada. Eu não sei se a palavra semiótico ou semiótica é usada com frequência em português, mas eu vou explicar um pouquinho melhor. Bom, algumas perguntas que vocês podem fazer, talvez. Quais são os objetivos, as metas, as narrativas? Que coisas, que temas? Quais são as ideias? Bom, a palavra semiótica é um conceito filosófico. Charles Sanders Peirce foi um filósofo americano que criou essa ideia da relação em triângulo. Um objeto no mundo, um signo que representa aquele objeto, e o ato ou o processo de interpretar, né? E que essas três coisas estão sempre em jogo, estão sempre interagidas. É por isso que a linguagem, o significado e as narrativas são tão complicadas, porque nunca é a questão da mensagem apenas. Também qual é o meio e quem está interpretando aquela mensagem. Está sempre tudo funcionando junto. Então, só para explicar que isso aqui é meio complicado. Bom, nesse caso aqui, quando a gente pensa nos visitantes, no público que vem ao museu, talvez esteja interagindo com representações, mas eles estão criando as próprias representações, estão criando memória. Eles têm histórias que trazem consigo e vão fazer essas histórias crescerem. Eles têm narrativas do passado. Ah, eu sou bom em ciências. Não, eu não sou bom em ciências, né? São narrativas, eles trazem. Eles têm ideias, coisas que querem aprender. Então, isso é o que vem do passado. No futuro, a gente tem intenções, objetivos, valores, coisas que buscamos que não existem ainda, ou existem apenas como palavras escritas num papel, assim como vocês escreveram ali no início do nosso exercício. Então, vamos falar sobre esses objetivos. Muitos projetos usam palavras. Muitos projetos começam, inclusive, por escrito. No exploratório, a gente gosta de começar com um objeto físico. A gente sempre diz assim, constrói alguma coisa. Experimenta fazer alguma coisa, depois a gente escreve. Mas, claro, são simplesmente diferentes formas de trabalhar. Mas, inevitavelmente, no início, ou logo no início, eu preciso entender qual é o objetivo. Quais representações a equipe vai usar e que valores vão criar a confiança e vão formar essa instituição cultural. E a gente pergunta para os visitantes. Quais são seus objetivos? Ah, eu fico em casa sozinha o tempo todo, por exemplo. Ah, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer com as crianças. Pode ser isso, ou simplesmente eu quero aprender física. São objetivos diferentes. E quais são as expectativas do... Uma pessoa da classe trabalhadora, o que ela sente quando ela entra no museu? Quando comparada a uma pessoa que tem um doutorado. Quais são as diferenças na expectativa sobre como elas vão ser tratadas e como vai se reagir à presença delas? Então, eu vou passar rapidamente aqui, porque eu quero passar para a parte de perguntas. E eu queria mostrar para vocês algumas ferramentas que são simbólicas e a equipe tem que usar. Bom, essa é uma estrutura, é a estrutura que a gente usa às vezes, mas cada projeto tem um jeito diferente de falar. As palavras mais abrangentes que impulsionam as ações e impulsionam as experiências. Essas são as palavras. Eu não vou explicar tudo, porque esse é o sistema que a gente usa. Diferentes projetos usam diferentes sistemas. Mas eu queria dizer que não são apenas palavras. É possível usar também imagens. Quem me conhece sabe que eu gosto de desenhar. Eu gosto de desenhar já no início do projeto, eu gosto de desenhar com frequência, porque às vezes uma imagem colorida pode mostrar as coisas de um jeito diferente, e pode ajudar a equipe a sentir que tem uma imagem do que a gente está tentando fazer. Esses são desenhos que eu fiz no nosso projeto, num projeto na Palestina, na Cisjordânia. Esses projetos se envolveram com questões políticas muito pesadas, a situação na Palestina, o que é possível do ponto de vista de educação, mas criar uma imagem visual e também verbal ajuda a articular essas ideias. Aqui é um projeto posterior que nós estamos fazendo agora no Kuwait. É uma peça de teatro. As pessoas entram na espécie de teatro ali e aqui é um roteiro. A gente estava tendo uma dificuldade de comunicar esse roteiro usando apenas palavras. Eu fiz esse diagrama que fala sobre as diferentes partes do roteiro. É como se fosse a jornada. É a jornada de vida de uma pessoa dentro da imaginação e dentro do aprendizado. é uma jornada pelo aprendizado e pela imaginação. Bom, esse é um desenho que a gente usa, usou, ou usa na galeria Imaginando Futuros do Tese Labs. Quem cria o futuro? Você cria. E a ideia é empoderar as pessoas. Olha, um desenho super simples como esse que pode ajudar as pessoas a entenderem o que é aquela galeria. E, finalmente, a gente tem desenhos bem mais avançados. A gente pode visualizar as galerias ou desenhar os aparatos no computador, toma decisões ali. Mais uma vez, são momentos semióticos que ajudam a decidir quais são as ações físicas e materiais que a gente precisa realizar. Depois temos outros processos. No caso do César e Leves, a gente desenvolveu isso com a esponha, com o César, a gente desenvolveu uma espécie de matriz sobre como a gente fala e pensa nos aparatos, tanto em termos de conteúdo, experiência do visitante e a estrutura física. Essas três categorias correspondem aos três elementos que estamos falando. O elemento material, o elemento humano e o conteúdo, o elemento mais semiótico. E eu voltei para essa imagem agora que eu já tinha mostrado antes. só para pensar em todos os objetivos diferentes que cada um desses visitantes tem, os motivos diferentes, as expectativas, o vocabulário que eles já trazem consigo. É impossível que dê para fazer algo que atenda a todos. A gente está oferecendo uma experiência diferente para cada visitante que entra pela porta, mesmo que haja algumas limitações materiais no projeto. Bom, no final das contas, a gente tem as perguntas sobre narrativas, tanto para a equipe do projeto e para visitantes. E aí, as narrativas não são apenas narrativas. Podem ser, por exemplo, qual é o conhecimento que estamos gerando. No Exploratorium, a gente faz muita pesquisa, publicamos livros sobre temas como pesquisa em grupo em museus de ciência. A gente tem um instituto de inquiry. A gente adora essa palavra inquiry. É um pouquinho pesquisa, investigação, é um ato de interrogar, investigar um fenômeno e de se aproximar desse fenômeno. E aí, os visitantes criam as próprias narrativas. E a gente entende quais são os aparatos mais populares, a gente vê quais criam mais selfies. Alguns são aparatos que vocês terão também no SESI Lab. E os momentos instagramáveis, eles são intencionais. É para lembrar. a gente cria essas narrativas e aí também. Finalmente, os temas. Sei que eu já tinha dito finalmente antes, mas é finalmente agora mesmo. Quais são as áreas de conteúdo que discutimos? Bom, eu vou passar um pouquinho mais rápido agora, porque eu queria deixar tempo para a gente fazer as perguntas e os comentários. Mas eu queria levar vocês para uma viagem pelo Exploratorium. A gente estava num lugar em São Francisco e a gente se mudou para o lugar onde a gente está hoje. A gente precisou decidir quais seriam as áreas de conteúdo do Exploratorium e a gente desenvolveu essa narrativa aqui. A gente começou com a observação de que tudo é um fenômeno físico. E um pequeno grupo desses fenômenos físicos são coisas vivas. E ainda um grupo menor desses fenômenos vivos tem uma relação com linguagem e com informação de uma forma que é humana. então a gente falou sobre isso para as nossas galerias. A gente tem fenômenos físicos, aí a gente aproxima, dá um zoom nos fenômenos vivos, aí a gente tem escala microscópica e macroscópica. E aí a gente aproxima ainda mais essa lente para o elemento humano. Aí entra a arte, a cultura e esses três elementos, vejam só, eu gosto de tríades, e essas são as cores primárias que nós usamos nas nossas galerias. Mas isso também se mistura com outras áreas. Aqui as cores primárias, e se vocês quiserem falar sobre lugares e ambientes, isso combina física, vida e fenômenos cognitivos e sociais humanos. Quando a gente fala de tecnologia, também é uma mistura dessas coisas todas, né? E quando a gente fala de arte, que é uma das coisas que o exploratório não costuma ser chamado de um museu de ciência, mas a gente trabalha muito com arte, a gente acredita que a arte é uma combinação desses três elementos. Ela é material, ela envolve fazer alguma coisa ou apresentar alguma coisa, ela é humana, é uma troca humana. E é também um ato semiótico, tem significados e signos, e ela é muito livre, permite as pessoas fazerem associações diferentes, a gente leva a arte muito a sério no exploratório. e a gente também acredita que o SESI Lab está levando a arte muito a sério. A gente está usando vários artistas brasileiros no nosso processo de preencher ali todos aqueles aparatos educativos e eles estão intercalados com experiências sensoriais de grande significado que completam toda essa combinação de elementos materiais humanos e semióticos. O exploratório, a gente usa isso aqui para estabelecer o visual do museu, a disposição do museu, alguns aspectos ou algum aspecto desses três elementos vai aparecer em todos os projetos que vocês já fizeram e que farão no futuro. E ter clareza sobre esses aspectos, quais são os aspectos que são realmente importantes. Ouvir atentamente e com humildade, eu diria. O que está nesse projeto? O que essa equipe tem para oferecer? Qual é a dinâmica de confiança que vai transformar essa experiência em uma experiência especial? Que tipo de significado de objeto físico ou de projetos, processos físicos e temporais vai transformar essa experiência em algo especial? Aqui os três elementos. Eu falei sobre eles como se fossem separados, mas na verdade eles estão juntos. Todo ato humano é um ato material e é um ato semiótico ao mesmo tempo. Então a gente combina todos esses elementos juntos. Claro, eles acontecem no mundo onde há histórias e geografias e nesse slide aqui eu gostaria de dizer muito obrigado e vou parar de compartilhar a minha tela. Bom, eu acho que a ideia é agora a gente abrir para uma conversa. A gente tem mais uns 20 minutinhos. Muito obrigada, professor Tom. Achei muito inspiradora a sua maneira diferente de abordar as dimensões e impactos de um projeto cultural, misturando um pouco o lado prático com o lado sensorial e sensitivo, com a sua experiência enorme que você traz que você traz com o Museu Exploratório que tem um número de públicos muito grande e diverso. E uma coisa que me interessa muito, que até é uma perspectiva bastante inovadora aqui no Brasil, trazida pelo projeto do SESI Lab, que une arte, ciência e tecnologia. Então, é muito interessante porque na universidade a gente tem um conhecimento com uma metodologia mais linear, mais hierárquica. E os museus se tornam esse espaço com a liberdade de um conhecimento não linear, de um conhecimento multifacetado, de um conhecimento que conecta as diversas áreas do conhecimento com a arte e a ciência. Então, assim, eu queria te perguntar se essa liberdade que o museu tem de interceptar e gerar conhecimentos atrelados ao lazer, ao aprender juntamente com a satisfação, a vivência agradável de trocas, se você vê um potencial de público ainda maior porque não é um público que tem um foco com limites tão definidos. Porque acaba que um museu de ciências mais sejudo, mais comprometido com a história da ciência ou mostrar novos resultados científicos acaba atraindo um público mais seletivo. Mas um museu como exploratório e como eu tenho certeza que vai ser o SES Lab são museus que vão abrir esse leque, né? Então, eu gostaria de que você faça um pouquinho sobre isso nessa sua experiência. isso. Sim. Museus, eu acho, às vezes, são limitados por uma história que os tratam como locais especiais que são mais da classe alta. E essa história, eu acho, está mudando. Então, se você pensar na imagem antiga de um museu que parece um templo, então, as pessoas usam a arquitetura neoclássica e aí a arquitetura neoclássica era utilizada para bancos, tribunais, etc. Então, a noção de local é um desafio importante e eu acho que o SES Lab tem importantes oportunidades. Eu acho que mais pessoas podem ir ao museu se elas acham que pertence a ela, se tem essa informalidade e acho que mais pessoas vão pensar pode ser para mim, não é para especialistas ou experts. Eu simplesmente posso brincar, pode ser uma criança e brincar. Mas eu acho que esse local ou loco de um museu é o que eu amo e que pode ser uma limitação também. E eu estou empolgada com o fato que o SES Lab está ao lado da rodoviária central de Brasília e está ao lado da esplanada dos ministérios de Brasília. O que pode fazer levando coisas para fora quando você começa uma nova e os exíbitos dentro do bairro. E isso é muito importante. Mas, esperamos que o trabalho criativo feito pode também sair e ir até pessoas que nunca entrariam no SES Lab. Mesmo se elas estiverem pegando um ônibus. Aí percebem, talvez tenha uma coisa para mim ali. E não tem que ser um local assustador. Então, eu acho que quando você fala sobre o elemento humano, a psicologia do medo de entrar em um museu é algo que temos que lidar e trabalhar com isso. Começamos a fazer aparatos externos para as pessoas. Aquele aparato com o cachorro que está conectando aquela cadeia com as pessoas se segurando está lá num espaço público num local que você tem políticos, advogados, sem teto e viciados em droga, drogados, etc. Então, isso tem a ver com a dinâmica social. Todo mundo. Então, essa é outra coisa que precisamos fazer mais coisas que sejam muito relevantes. Então, a dinâmica social é muito importante e é relevante. Acho que o CESI Lab de fato está fazendo em termos dos aparatos temporários que estão sendo planejados ou a exposição temporária se referia a trabalho. Esse é um tópico relevante que eu posso imaginar alguém querendo entrar. E eu concordo com você. Eu acho que os museus podem ser muito receptivos, mas temos que ser honestos e pensar que algumas pessoas ainda têm medo da gente. Infelizmente, eu gostaria que esse não fosse o caso. Enfim. Eu estou vendo que a Marinessa está com a mão levantada. Bom, antes de mais nada, boa noite, querido Tom. Foi um prazer ouvi-lo, como sempre. uma grata alegria estar aqui com você. Não nos víamos há algum tempinho, então é sempre bom nos rever. Eu queria fazer uma pergunta, Tom, que seria o seguinte. Nós vimos que o exploratório desenvolve projetos em diferentes países, com diferentes culturas, e eu gostaria que você tentasse nos indicar qual o elemento-chave que vocês identificam como elo comum dessas diferentes experiências que são realizadas em territórios com populações tão diversas, né? Se há algum elemento comum ou não, ou se há alguma discrepância muito acentuada, né? ou seja, qual é a experiência que vocês têm nessa pluralidade, nessa grande diversidade de culturas com que vocês atuam, né? Em que vocês atuam. essa é uma ótima pergunta, a gente se pergunta muito sobre isso, porque, veja, no momento estamos trabalhando em três grandes projetos, um deles, obviamente, no Brasil, como vocês sabem, o outro é no Kuwait, e o outro é em Omaha, em Nebraska, que é no meio dos Estados Unidos. É onde a Silva Raker está lá, e ela é a diretora do museu lá. A Silva Raker era uma pessoa do exploratório que era a líder dessa colaboração com o SESI, e nesse momento ela está ali como diretora desse novo museu que está sendo criado. Eu vou dizer a você, há muita aprendizagem intercultural, mesmo na nossa própria cidade, entre São Francisco e Omaha, no Nebraska, tanto quanto entre São Francisco, Brasil e Kuwait. Coisas diferentes, eu não vou dizer que são exatamente as mesmas trocas, mas é muito interessante perceber que, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que você tem que ser super, super humilde. Há formas diferentes de, às vezes, falar sobre a mesma coisa, como os nossos intérpretes sabem, a palavra, a palavra que você pensa, que, às vezes, pode significar uma coisa diferente. Então, a coisa que temos trabalhado, especialmente, quando não podemos estar ao vivo, pessoalmente, foi a diferença linguística e a interpretação simultânea e todas as diferenças culturais que vêm com isso. E o que é comum que você está perguntando entre esses projetos? eu acredito que o otimismo, confiança e o lado bom humano são comuns. E há outras formas de estabelecer isso, as formas de entender como significar conexões, como criar uma relação de confiança. Isso pode ser diferente, mas eu acredito que isso é algo bem comum. Acredito também que a curiosidade existe em todas as culturas. Eu vi nossos aparatos na Turquia, na Costa Rica, eu as vi na Arábia Saudita, em Singapura, e eu acho, eu não quero dizer que são universais, porque, a propósito, você poderia ter uma irmã e um irmão que teriam coisas muito diferentes em relação às quais eles têm curiosidade, mas a diversidade, há um elemento comum da curiosidade. Você tem que tomar muito cuidado dizendo que tudo é universal, especialmente que vem dos Estados Unidos. Temos que tomar super cuidado com a história do colonialismo, etc. Então, temos que ser muito humildes em relação a isso, mas a minha experiência é que há qualidades da curiosidade e há qualidades de experiência visual que muitos seres humanos compartilham. de novo, dentro de um país, no Brasil, as pessoas falam, ah, não tenho tempo para isso, as pessoas vão passar horas no museu. Então, há mais diversidade dentro de um país do que entre países, mas há também diferenças, você tem que abordar todos os projetos respeitando essas diferenças e, veja, trabalhamos duro para eliminar, não quero dizer diferenças culturais, mas, enfim, para, na verdade, aproximar as culturas, mas é difícil que a gente não pode fazer assim a prototipagem juntos. Quando o SESI Lab abrir, vai ser um protótipo do que virá depois. Será que eu consegui responder a sua pergunta? Ok. Quer fazer uma pergunta, professora Kátia? Fique à vontade, liga seu microfone. Seu áudio está desligado, Kátia. Professor Tom, é na linha dessa sua argumentação, dessa fala, respondendo a pergunta da professora Marinês, eu gostaria de saber como que o museu tem desenvolvido no seu relacionamento com o público a pauta, que é uma pauta internacional, que, inclusive, no Brasil está muito ativa e muito presente na preocupação dos museus, que são as questões das pautas, das pautas identitárias e do protagonismo das minorias, não só com relação a gênero, a etnia, mas também aos povos migrantes, aos fluxos migratórios. Como é que está essa reverberação já incluída nos programas e ações presentes nos museus? ou você acha que ainda está muito na esfera mais de planejamento e conceitual? Ou você acha que isso já está acontecendo no dia a dia? Eu acho que está acontecendo em vários níveis diferentes, em locais diferentes e mesmo em uma instituição como o Exploratorium. Há várias formas diferentes de se trabalhar sobre isso em estágios diferentes. Portanto, o Exploratorium antes do assassinato do George Floyd achou que podia manter uma posição acima dessas identidades. Um dos perigos da ciência é que ela alega ser universal. Então, há camisetas que as pessoas usam dizendo que ciência não é neutra. Ciência tem um ponto de vista, tem uma história, embora eu ache que tenha, seu aspecto universal e democrático, suas aspirações disso. Na verdade, a ciência tem uma história, tem uma identidade, tem algum tipo de pessoas que se sentem mais confortáveis com ela do que outras. Portanto, esses eventos em 2020 mudaram as expectativas em torno dos Estados Unidos nas instituições culturais dos Estados Unidos. Eu não sei muito bem o que aconteceu nos outros países. Por exemplo, eu sei que na Áustria a migração, eu conheço algumas pessoas que trabalham em centros de ciência na Áustria, trabalham ativamente em relação à migração como uma pauta. Eu acho que o conteúdo que possa ser separado da dimensão humana não é uma coisa que pode ser defensável. há sempre uma dimensão humana. Todos os conhecimentos das pessoas são usados pelas pessoas. Então, eu acho que os museus podem iluminar sobre isso e chamar atenção a isso, permitindo que todos pensem sobre isso e pensem não apenas qual é a mensagem, mas quem é o mensageiro e quais são as dinâmicas humanas em relação a isso. Nós fizemos um projeto que começou há cerca de seis anos e chamava-se Projeto de Exposições para Engajamento de Meninas. Então, na verdade, elementos de aparatos que fossem mais atraentes para meninas do que antes, ainda mais mantendo-os atraentes para meninos. Achamos que as meninas ou garotas não voltavam para a segunda visita com tanta frequência no exploratório do que os meninos. Não é o que você acha, não é fazer tudo rosa de jeito nenhum, são coisas práticas que a propósito fazem com que os aparatos fiquem mais atraentes para todos, aumentam o engajamento, o tempo que as pessoas passam nos aparatos. Então, quando fizemos esse projeto, havíamos pessoas no exploratório que falavam não deveria haver nenhuma diferença, por que a gente está estudando isso? Mas, de fato, há diferenças, as pessoas trazem bagagens diferentes, narrativas diferentes e hábitos diferentes. Então, eu acho que em museologia as pessoas entendem isso, eu acho que a ideia de que não apenas física e biologia são o que o Museu de Ciência pode falar, eles podem falar sobre as ciências sociais, as interações humanas que fazem parte disso, mas eu acho que há ainda um longo caminho a ser percorrido, haverá sempre viés, identidades que se sentem mais confortáveis com uma experiência do que outras, mas eu acho que há tanto trabalho fantástico que pode e deve ser feito e será feito, espero. Novamente, precisamos ser humildes, precisamos mudar as nossas equipes, o exploratório passou por uma mudança, a diretoria mudou, temos muito mais pessoas de cor na nossa liderança, no momento, mas ainda somos dominantemente uma organização branca, mas estamos falando sobre isso agora, estamos cientes de que precisamos fazer mudanças, mesmo que esses termos talvez sejam termos americanos da palavra branco e negro como são usados, eu sei que raça tem um papel diferente no Brasil do que nos Estados Unidos, mas enfim, certamente é uma coisa que está sendo falada muito nos Estados Unidos. Muito obrigada, professor, na verdade, os ventos sopram para essas mudanças e nos levam a um caminho que estamos iniciando a trilha, mas que não tem volta, então seremos aí protagonistas para tentar mudar um pouco essa história e decolonizar esses espaços de conhecimento. Bom, a aura já está adiantada, eu não sei se alguém quer fazer alguma última pergunta, mas enfim, acho que não por enquanto e também vamos então partindo aqui para a finalização e mais uma vez quero agradecer imensamente pelo seu olhar, eu te confesso que eu fiquei com vontade de levar essa palestra para todas as nossas disciplinas de gestão de projetos culturais, porque hoje até eu e o Marinês e a Daniela tivemos uma reunião sobre projetos e nós pensando como é que nós podemos falar do projeto de uma maneira inovadora e diferente, como as coincidências são, né Marinês? Nós acabamos de conversar sobre isso, desenvolvendo o currículo de um novo curso e ouvimos a sua palestra que eu já fiz várias anotações e que de fato nos inspirou para um olhar, um outro olhar com relação à construção e à realização de um projeto cultural humanitário, digamos assim, entre outros ângulos. Bom, eu não sei se a Marinês quer falar alguma coisinha para encerrar, mas, enfim, nós estaremos, se Deus quiser, em breve, vendo aí o SESI Lab acontecer e a gente sabe que é muito fruto dessa interação bacana entre o exploratório e o SESI aqui no Brasil através do trabalho lindo que a professora Marinês e a professora Daniela Alfonso realizam com toda a equipe do SESI, com a Cláudia Ramalho, a Agnes, enfim, toda a equipe, a Carolina Vilas Boas e é um dia bacana, professor, que esse time está no nosso curso. Então, nós estamos estudando, aprimorando os conceitos de gestão e a equipe que já trabalha no museu também está junto aqui, enfim, pensando em projetos e novas ideias para a criação de conteúdos para o museu. Então, é um presente muito grande essa turma aqui poder ouvi-lo hoje, viu? Muito obrigada, agradeço aí a audiência dos nossos alunos e espero que essa palestra tenha inspirado tanto a vocês como me inspirou. Marinês, quer falar uma coisinha antes de encerrar. Muito obrigada, professora. Eu só queria registrar, aproveitar essa oportunidade, não só para agradecer o Tom, mas para registrar também o grande apoio que o Exploratório deu à própria ideia de se desenvolver este curso de formação. Eu acho que isso, quer dizer, era uma grande preocupação tanto do Exploratório como da Expomos e principalmente do SESI, quer dizer, a possibilidade de desenvolver algo novo, algo criativo e algo interessante que pudesse, de fato, fazer uma formação mais profunda para que essa instituição, vamos dizer, saísse de, na comissão de frente, já preparada mesmo para exercer essa, esse trabalho, vamos dizer, de conteúdo e de gestão de uma instituição museológica no Brasil. E eu gosto sempre, com a Silva também, eu registrei isso, que o Exploratório foi grande incentivador dessa ideia e volto a dizer da palavra firmada da Cláudia desde o início da nossa contratação, de que ela traria todos os esforços, quer dizer, se empenharia na realização da formação. hoje nós vemos que isso é uma realidade, temos contado com todos os stakeholders, como diz o Tom, para compartilhar conosco experiências, pensar futuros possíveis para essa instituição e agora, Tom, estamos num momento em que os grupos se formam para criar projetos tanto para o SESI Lab como para as regionais, para outras situações ao longo do país. A possibilidade de ter as regionais do SESI conosco numa formação como essa é maravilhosa porque nós também estamos aprendendo muito com essa relação e, como você acaba de dizer, as diversidades são imensas dentro de um país dessa extensão, que é o Brasil, e que os Estados Unidos também, e, mais do que tudo, há essa curiosidade, essa intencionalidade da descoberta do conhecimento. Então, acho que isso é a grande mola que nos move nesse momento e eu agradeço mais uma vez o Exploratório pelo apoio a essa ideia. Muito obrigada. E, complementando, Marinês, para finalizar, também dizer que para a gente foi muito gratificante saber que o SESI tem uma universidade, a UniIndústria, que englobou todo o nosso projeto do curso e que monitora esse curso conjuntamente. E aí eu quero agradecer ao Jaxi e à Maria Valéria, que também está aqui com a gente hoje, por essa oportunidade de juntar essa expertise do SESI, de uma universidade de capacitação e formação com produtores e gestores culturais e a liderança que está criando e elaborando esse novo museu. Então, nós temos aqui nesse curso literalmente um primeiro time, sem falsa modéstia. Muito obrigada a vocês todos, tá? Agradecer e até a próxima. Obrigada a todos aí. Uma boa noite. Boa noite, Tom. Boa noite. Novamente, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Ah, gostei. Boa noite, Tom.